Olá meus amigos e minhas amigas, enquanto o tema Ucrânia ganha espaço na pauta do Fórum Econômico Mundial de Davos, o som dos bombardeios e das sirenes não param de incomodar e assustar ucranianos e cada vez mais os russos das cidades fronteiriças. Ontem, terça-feira, dois mísseis russos atingiram uma área residencial no centro da segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, e segundo autoridades ucranianas, feriram 17 pessoas. O prefeito da cidade escreveu duas explosões poderosas e disse que pelo menos 10 prédios foram severamente atingidos. Os serviços de emergência da Ucrânia publicaram no aplicativo de mensagens Telegram dizendo que um dos mísseis atingiu um edifício de três andares. Incêndios foram extintos em dois edifícios residenciais, além de outros prédios que teriam sofrido danos. O chefe da polícia regional, Volodymyr Tmosko, disse à emissora pública que um dos mísseis atingiu uma via. Os serviços de emergência postaram fotos online mostrando equipes de resgate vasculhando pilhas de materiais de construção destruídos, combatendo incêndios, subindo escadas para andares superiores danificados e ajudando evacuados a embarcar em minivãs. O governador regional de Kharkiv, Olesi Nerubov, escrevendo no aplicativo de mensagens Telegram, disse que das 17 pessoas feridas, 14 estavam no hospital, incluindo duas mulheres gravemente feridas. O prefeito de Kharkiv, Ihor Terekov, também escrevendo no Telegram, disse que os mísseis atingiram exatamente onde não há infraestrutura militar e exatamente onde há de fato residências. Disse que há pelo menos 10 prédios danificados. As equipes de resgate continuam vasculhando os escombros, e há muitos escombros. Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, como temos visto nos vídeos do canal, tem sido alvo frequente de ataques, mas, no espaço do conflito de quase dois anos, a cidade não caiu em mãos russas. Em um vídeo recente, falamos sobre mísseis russos que atingiram um hotel na cidade, ferindo 11 pessoas. Mas os ataques russos não se concentraram apenas em Kharkiv. Segundo o que autoridades ucranianas disseram hoje, quarta-feira, a Ucrânia derrubou 19 dos 20 drones Cheros lançados pela Rússia em um ataque noturno que feriu três pessoas e danificou prédios residenciais no porto do Mar Negro de Odessa. O exército ucraniano disse que o ataque russo tinha como alvo Odessa e outras regiões do sul e se estendeu por pelo menos três horas. Segundo o Ministério do Interior ucraniano, destroços de drones atingiram prédios residenciais e danificaram um gasoduto e uma dúzia de carros em um dos distritos do porto. Segundo eles, três pessoas ficaram feridas e cerca de 130 foram evacuadas. Veja o que disse o Comando Militar do Sul em comunicado. Os principais esforços do inimigo concentraram-se em ataques à Odessa. Os drones kamikaze entraram em uma altitude criticamente baixa vindos do Mar Negro. Onze drones foram derrubados em Odessa. Como vocês lembram, Moscou vem atacando repetidamente a infraestrutura nos portos do Mar Negro no sul da Ucrânia, desde que se retirou de um acordo mediado pela ONU que permitia a passagem segura de embarque de grãos ucranianos pelo mar. Bom, gente, mais uma vez o assunto da guerra é abordado a partir da estratégia do estrangulamento financeiro. Lá em Davos, na Suíça, a Bélgica, por meio do primeiro-ministro Alexander de Kru, afirma não se opor ao confisco de 280 bilhões de euros em ativos congelados do Banco Central russo, mas ressalta que seria necessário um mecanismo claro sobre como usar os ativos como garantia para a Ucrânia. Nós já falamos sobre isso em um vídeo recente do canal, mas para quem não assistiu, deixa eu fazer um breve resumo. Depois que Putin enviou tropas para a Ucrânia em 2022, os Estados Unidos e seus aliados proibiram transações com o Banco Central e o Ministério das Finanças da Rússia, além de bloquearem cerca de 300 bilhões em ativos soberanos russos no Ocidente. Note que quando se fala em bloqueio, os valores não podem ser movimentados, mas permanecem sendo de propriedade da Rússia. Já quando se fala de confisco, esse valor é tomado e passa para outro proprietário. Ah, então é roubo? A única diferença em relação a roubo é que há alguma lei ou norma legal, independente de como tenha sido criado, que confere legalidade a essa desapropriação. Mas há também outros desdobramentos que podem adivir de uma atitude extrema como essa. Por mais que os países do G7 estejam discutindo a possibilidade de confiscar os ativos russos congelados, alguns membros do grupo têm preocupações sobre o precedente mecanismo e impacto potencial de dar esse passo contra ativos de bancos centrais de um Estado soberano. E os rendimentos desses ativos congelados? Sobre isso, o premier belga disse estar pronto para discutir sobre o que fazer com os juros dos ativos russos congelados e os próprios ativos. Veja só o que ele disse. Não dizemos não ao confisco de ativos, mas precisamos trabalhar em um mecanismo. Por exemplo, eles podem ser usados como garantia para levantar fundos para a Ucrânia. Estamos abertos a mais discussões e estamos dispostos a participar de uma solução para encontrar uma base legal para essas transferências para a Ucrânia, sem desestabilizar o sistema financeiro global. Decru disse que o risco era que a estabilidade financeira pudesse ser minada, pois os bancos centrais costumam depositar ativos uns com os outros. A maior parte dos ativos, essencialmente títulos nos quais o Banco Central russo havia investido, estão congeladas no Euroclear, um depositário com sede em Bruxelas. Alguns títulos vencem e, portanto, estão sendo convertidos em dinheiro, uma transação que é tributada em 25%. Se houver alguma receita tributável, isolaremos para que possa ir para a Ucrânia, disse Decru a Reuters em Davos. Ele disse que o imposto sobre os ativos congelados totalizava cerca de 1,3 bilhão de euros em 2023 e em 2024 totalizaria cerca de 1,7 bilhão de euros. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, no ano passado havia expressado preocupações sobre obstáculos legais significativos para confiscar ativos russos congelados, mas recentemente abraçou a ideia de explorá-la em um ambiente de financiamento mais apertado. Gente, esse assunto é muito sério. Independente do que possamos achar, não se trata de confiscar ativos de um grupo insurgente, de indivíduos envolvidos em crimes terroristas ou grupo armado. Estamos falando de Estado soberano, que atribui confiança a outro Estado soberano que compra a título de outro Estado. Não quero ser alarmista, mas quebrar um conglomerado industrial é muito mais difícil do que quebrar um sistema financeiro. Isso pelo fato de que o principal ativo de um banco ou de um sistema financeiro é a confiança. Bom, vamos torcer para que eu esteja errado. Lembra da Bielorrússia e sua parceria com os russos? Então, eles estão apresentando uma nova doutrina militar, só que essa nova doutrina prevê o uso de armas nucleares. Vocês devem lembrar que Putin instalou no país armas nucleares táticas, não lembram? Pois é, segundo o ministro da Defesa do País, Victor Kerenin, uma nova doutrina militar que prevê pela primeira vez o uso de armas nucleares será apresentada pela Bielorrússia. Veja só o que ele disse. Comunicamos claramente o ponto de vista da Bielorrússia sobre o uso de armas nucleares táticas estacionadas em nosso território. Um novo capítulo apareceu, onde definimos claramente nossas obrigações de aliados com nossos aliados. A Bielorrússia, estreitamente aliada à Rússia, tinha armas nucleares táticas e de longo alcance quando fazia parte da União Soviética. Mas, após a dissolução do bloco soviético, transferiu tudo para a Rússia. No ano passado, no entanto, a Rússia enviou armas nucleares táticas para serem estacionadas na Bielorrússia. Bom, Moscou disse que manteria o controle sobre essas armas, que se destinam ao uso em campo de batalha e têm alcances curtos e rendimento relativamente baixo. Fica uma espécie de suspense no ar, uma vez que não está claro como a nova doutrina poderia ser aplicada às armas russas. O secretário do Conselho de Segurança, Alexandre Wulfovic, disse que a implantação de armas nucleares russas na Bielorrússia tem como objetivo deter a agressão da Polônia, que é membro da OTAN. Ele afirmou que declarações de nossos vizinhos, em particular da Polônia, é que acabou levando o país a precisar fortalecer sua doutrina militar. Enquanto isso, do outro lado do Mediterrâneo, a cada dia o barril fica mais quente e a pólvora mais perto de explodir. É que o Irã lançou ataques aéreos em território do Paquistão. Gente, não foram os próxicos, mas o próprio país que, aparentemente, visava atingir um grupo militante sunita. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, duas crianças foram mortas e outras três ficaram feridas no que chamou de ataque aéreo ilegal e convocou o diplomata sênio de Teherã em Islamabad para protestar contra a violação não provocada de seu espaço aéreo. O Ministério não deu mais detalhes sobre os ataques, mas contas de mídia social paquistanesa disseram que os ataques com mísseis e drones foram dirigidos à província de Paluxistão, que fica ao longo da fronteira de mil quilômetros entre os dois países. No Irã, eles falaram que os ataques foram dirigidos à base de grupo militante sunita Jais Awadli, mas as referências ao ataque na mídia iraniana desapareceram rapidamente. Irã e Paquistão têm um relacionamento meio tenso já há muito tempo, em grande parte devido às atividades de separatistas baluches e outros grupos militantes na área de fronteira. No entanto, isso marcaria uma escalada significativa no território do seu vizinho, que, como falamos ontem, é um dos nove estados nuclearmente armados. Os ataques no Paquistão ocorreram menos de um dia após ataques com mísseis iranianos na Síria e no Iraque, que pode ser considerado parte de uma série de represálias contra os inimigos de Teheran que estariam por trás do duplo atentado suicida na cidade de Kerman, em 3 de janeiro, que matou mais de 80 iranianos. O grupo militante Estado-Ish, pontim pontim, reivindicou a responsabilidade por esse ataque. Não está claro se Teheran acredita que Jais Audley também esteja envolvido ou se estava apenas atacando inimigos para satisfazer pedidos domésticos de vingança. Gente, aqui eu quero fazer uma pequena pausa para explicar o espontim pontim. Algumas palavras, quando ditas e escritas na descrição ou no título de um vídeo, acabam resultando em desmonetização do vídeo, além de limitação na distribuição do vídeo pelo YouTube. O canal de geopolítica, assuntos militares e de guerra, tem sofrido bastante com isso ultimamente. É por isso que eu aproveito para convidar vocês a contribuírem com o canal, com aquele apoio financeiro ou se tornarem membros. Mas caso não possam ou não queiram, o like, o comentário e o compartilhamento já ajudam em muito. Bom, voltemos ao assunto. Aparentemente, os ataques de retaliação iranianos pelo ataque de Kerman não têm uma conexão direta com a guerra em Gaza. Mas ocorreram em um momento em que esse conflito já está espalhando instabilidade pela região e no fundo, no fundo, acaba jogando mais lenha na fogueira. Sem contar que um desses grupos inimigos do Irã é também arqui-inimigo do Ocidente. E o Ocidente está envolvido também na tentativa de conter próxios do Irã no Mar Vermelho. Como vocês sabem, ataques contra embarcações no Mar Vermelho e por rebeldes úteis, que são aliados do Irã e que agem em solidariedade com palestinos em Gaza, levaram os Estados Unidos e aliados a realizarem ataques aéreos pela primeira vez no Iêmen, com o objetivo de atingir posições úteis. Os Estados Unidos lançaram um novo ataque contra os úteis ontem, atingindo mísseis antinavio no que foi o terceiro assalto ao grupo apoiado pelo Irã em poucos dias. No mais recente ataque à navegação no Mar Vermelho, um cargueiro de bandeira grega foi atingido por um míssil na costa do Iêmen ontem, terça-feira, enquanto se dirigia ao canal de Suez. Autoridades gregas disseram que o Zografia, que permaneceu navegável, navegava do Vietnã para Israel. Felizmente, não foram relatados ferimentos. Como já era de se esperar, ao que parece, o governo Biden tem planos para reclassificar os úteis como terror pontinho pontinho. Reclassificar pelo fato de que os Estados Unidos retiraram os úteis das listas de organizações terror pontinho pontinho estrangeiras e de terror pontinho pontinho globalmente designadas, especialmente em fevereiro de 2021. Na época, era um esforço deles para tentar facilitar a entrada de ajuda humanitária no Iêmen. O ministro das Relações Exteriores do Irã se reuniu com o primeiro ministro interino do Paquistão à margem do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, na terça-feira, mas não ficou claro o que eles discutiram na reunião. Sob o ataque do Irã ao território do nuclearmente armado Paquistão, o que se sabe é que nacionalistas baluchos travam a insurgência de baixa intensidade no Paluchistão há mais de duas décadas e que o transformou em uma tentativa de independência. O Irã suspeita há muito tempo que o Paquistão fornece um refúgio para os insurgentes e fomenta a instabilidade na fronteira sudoeste do Irã, possivelmente em coordenação com a Arábia Saudita, o arquirrival de Teirã. Militantes baluchos também cruzaram do Irã para realizar ataques dentro do Paquistão. Irã e Arábia Saudita chegaram a uma distensão mediada pela China em março do ano passado, amenizando as tensões. No entanto, em abril de 2023, um desses ataques matou quatro soldados paquistaneses. Na segunda-feira, o Irã disparou mísseis do norte da Síria dizendo que estava mirando bases do EI e no Iraque, visando o que alegou ser uma sede de espionagem israelense, além de grupos terroristas perto do complexo do Consulado dos Estados Unidos, em Erbil, capital da região semiautônoma do Kurdistão. Na terça-feira, o Iraque chamou os ataques que mataram vários civis de flagrante violação da soberania do Iraque e convocou seu embaixador de Teirã, ameaçando levar o Irã ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Já o Paquistão disse que o vizinho Irã violou seu espaço aéreo, horas depois que a mídia estatal iraniana informou que os mísseis atingiram duas bases do grupo militante Jais al-Adli na terça-feira. Islamabad advertiu que o incidente poderia ter sérias consequências e era completamente inaceitável, isso em um comunicado divulgado pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão nas primeiras horas de hoje. O Paquistão afirma que a responsabilidade pelas consequências será inteiramente do Irã e acrescentou que o incidente ocorreu apesar da existência de vários canais de comunicação com o país. É gente, a cada dia fica mais difícil encontrar o ponto de retorno nessa crescente escalada dos conflitos e mesmo quando se tem um fórum cuja pauta seria a paz, a solução que se discute para a paz é a intensificação da guerra. Ficamos por aqui, se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like e é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.